Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos sobre os interesses econômicos e também a questão dos recursos naturais e estratégicos, né? Em que os países geram conflitos devido a essas situações. Vamos acompanhar o nosso vídeo, então? Vamos lá! Perguntas para a nossa reflexão. Vocês sabem quais são os recursos naturais e energéticos, então, que provocam conflitos armados no mundo? A sua procura e tentativa de ter posse sobre eles? Vocês conhecem algum conflito armado causado pela disputa por recursos naturais e energéticos? Recursos que são estratégicos para países como Estados Unidos, países europeus, ok? E será que essa disputa armada por recursos naturais e energéticos afeta o nosso dia a dia? Nós veremos aí que sim, afeta o nosso dia a dia também, por exemplo, o preço do barril do petróleo, né? Que vai refletir no preço dos alimentos, já que, por exemplo, é transportado de caminhão, que por sua vez, esses alimentos aí, transportados de caminhão, né? O caminhão usa o diesel, que vem do petróleo, por exemplo. Só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Então, olha só, o petróleo é uma das principais fontes de energia no mundo. É a principal atualmente, na verdade. E, diante disso, os países vêm disputando cada reserva de petróleo no mundo, né? Para que o preço seja o mais baixo possível para o seu uso interno aí nos países, tá bom? Então, por isso que geram, muitas vezes, conflitos e tensões em regiões do mundo. E o Iraque foi um exemplo, né? O Iraque é um país que tem muito petróleo, tentou invadir outros países, que nós iremos citar a seguir, e foi invadido também pelos Estados Unidos e pela coalizão de países aí desenvolvidos. Então, olha só, guerras, conflitos e tensões permanentes têm sido motivados pela necessidade dos países de manter reservas estratégicas. E assim por diante aqui que nós iremos acompanhar, tá bom? Muito bem. Então, a primeira guerra, então, que a gente irá citar aqui, foi a Guerra do Golfo I. Lembrando que teve Guerra do Golfo I e Guerra do Golfo II. A Guerra do Golfo I foi em 1991, quando Saddam Hussein, motivado por motivos econômicos, ele invadiu Kuwait, que é um país que você está vendo aqui de verde no mapa, alegando que o Kuwait sempre pertenceu anteriormente ao Iraque. Mas, na verdade, era por motivos também de posse de postos de petróleo no território do Kuwait, ok? Então, na verdade, repare que nenhum país nesse sentido aí é bonzinho ou malvadão, né? E assim por diante. É todo interesse econômico que vem por trás, ok? Então, aqui tem um jipe dos Estados Unidos, com soldados aí, quando invadiram, então, perdão, defenderam o Kuwait diante da invasão aí dos iraquianos, tá bom? E quem ganhou a Primeira Guerra, então, essa Primeira Guerra do Golfo, foi, então, essa coalizão de países liderada pelos Estados Unidos da América, tá bom? Então, e Saddam Hussein, então, ele não foi deposto do poder, ele se manteve no poder no Iraque, e mais à frente nós iremos ver que ele deu continuidade à guerra. Aí existia a que chamava Guerra do Golfo II. Bom, então, em resposta a essa ação, formou-se, então, uma aliança de países, né, contra aquele país lá, o Iraque, né, lá no Oriente Médio. Então, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido lideraram, então, esse grupo de países, né, lá no Kuwait, expulsando os iraquianos de lá em 1991, conforme já falamos anteriormente, ok? Muito bem? Aí, olha só, teve a chamada Guerra do Golfo II. Essa Guerra do Golfo II foi em 2003, quando os Estados Unidos da América, né, motivada, segundo eles, porque havia acusações de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, então, eles decidiram invadir o Iraque para tirar Saddam Hussein do poder e tudo mais. Mas, nesse meio termo, sabemos que o principal motivo por trás disso, na verdade, né, baseado na história já passada e na geopolítica mundial, é porque o petróleo do Iraque, né, como tem em grande quantidade, valia a pena para os Estados Unidos fazer uma guerra contra o Iraque e depor o ditador Saddam Hussein, alegando que ele tinha armas de destruição em massa, né, além de muitos crimes de guerra que ele realmente tinha, né. Saddam Hussein também não era a flor que se cheira, vamos dizer assim, né. Então, houve a Segunda Guerra do Golfo, que foi de 2003 até 2011, né, em que acabou com o ditador sendo preso, olha só, mais um pouquinho, vamos falar sobre isso aqui, ó, finalizando, né, os Estados Unidos ganhou essa guerra, né, e aqui tem uma charge ilustrando aí que, realmente, né, o interesse por trás era um motivo econômico, né, a questão do petróleo. E aí sim, mostrando aqui, né, que ele foi deposto, né, foi julgado e morto pela própria lei do país dele, né, condenado à forca em 2006, ok? E para finalizar aqui, olha só, depois da morte de Saddam Hussein, ainda continuaram muitos problemas, né, políticos, econômicos no Iraque, porque ainda a guerra continuou aí com os terroristas, né, ou então as pessoas que apoiavam o ditador Saddam Hussein. Então essa guerra finalizou, então, em 2011, mas o país está quebrado até atualmente, ok? Muito bem, então nós vimos durante essa aula, desse vídeo, né, que o ditador Saddam Hussein, durante duas guerras, né, procurou, então, invadir outros territórios, mas também foi invadido aí pela coalizão de países por motivos também econômicos, ok? Por petróleo. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho